Bem pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender então a mexer com raster no QGIS. Para o exemplo que a gente vai usar aqui nessa aula, então eu quero que vocês entrem no link que eu vou botar no comentário, que é o link para o site do INPE, em que você pode baixar, por exemplo, dados climáticos para todo o Brasil. Ele vai ter toda essa informação climática, por exemplo, precipitação total do mês de janeiro, fevereiro, etc. Até essas variáveis aqui que a gente chama de bioclimáticas, com temperatura média anual, variação diurna da temperatura, precipitação, precipitação do mês mais chuvoso, etc. Então você pode vir aqui, clicar em dados climáticos, todos do Brasil, clica, ele vai baixar para vocês, vai demorar um tempinho e aí a gente se coloca numa pasta onde você vai trabalhar. Se ele vier comprimido em .zip, você tem que descomprimir o arquivo então antes de usar. Eu já baixei ele antes, já coloquei na pasta. Então eu vou aqui, voltar para o QGIS, eu vou vir aqui em Layer, adicionar Layer, adicionar Raster Layer. Eu venho aqui, nos três pontinhos, ele vai na pasta onde eu coloquei, né, onde vai ter esse aqui, WordClean.br. Eu vou clicar e vou selecionar o bio1.ask, que é a temperatura média anual. Selecionei, vou colocar aqui, adicionar, add. Ele adicionou então o raster de temperatura para a gente. Se ele vier aqui, em cima você pode mexer para botar a camada onde você queira, na posição que você queira, abaixo dos pontos, abaixo do raster, etc. Eu vou botar aqui embaixo e eu vou mexer nos meus biomas, aqui, para que a simbologia dele fique algo transparente. Então eu vou colocar aqui, só que ele tenha a barrinha. Vou dar um OK. E o meu bioma agora apareceu assim. Os meus dados de ocorrência, deixa eu mudar essa estrelinha, que está meio estranho. Vou botar um pontinho vermelho pequeno. E aqui eu posso mudar a minha variável bioclimática. Isso que eu fiz, tá pessoal, foi dois cliques em cima do nome, que ele já vem direto para a simbologia, em cima do símbolozinho que vocês estão vendo aqui. Eu posso vir aqui então e mudar de, ao invés de single band, o gray que ele tem aqui, em render type, eu venho e coloco sudo color, single band sudo color. Aqui você pode escolher a cor que você quer. Ele já tem algumas sequências pré-definidas, então, por exemplo, pode ser o magma. Você bota, se ele já não tiver aqui mostrando as cores, você clica aqui em classify, ele vai classificar para mim, e eu posso dar OK. E aí ele mudou. Se eu quiser ver só o meu raster, se eu quiser só ver o raster, eu marco aqui todos. Deixa eu dar um zoom para ele. Eu posso também usar o botãozinho de informação e clicar em cada um desses pontos para saber qual é o valor. Você vai ver, eu posso dar um zoom aqui. Eu posso ver aqui, mais ou menos, na cidade de Salvador, qual é a temperatura média anual, clicando em cima dessas células. Ele vai me dar um valor que é 249. Na verdade, é a temperatura em Celsius multiplicado por 100. Se eu olhar lá nos dados direitinho do site, ele vai me dizer que essa temperatura, ela está multiplicada por 100. Então, na verdade, ele está dizendo aqui que é 25 graus em média, temperatura anual de Salvador. Eu posso voltar aqui e dar um zoom geral. Então, esse aqui é um raster. O raster, ele vai ter uma informação, então, que ele é matricial. Então, cada um desses pontinhos aqui, ele é uma célula. Cada um desses pixels, ele vai ser uma célula. Você dá um zoom bem grande. Cada um deles é um quadradinho e cada quadradinho desses tem uma informação associada. Então, quando eu clico aqui, ó, vocês estão vendo que ele está aparecendo. E essa informação aqui é uma informação contínua, como vocês já viram na aula. Enfim, então, esses são os três principais objetos. O raster. O raster, ele só vai ter um objeto associado a ele. O ponto de ocorrência, que eles vão ser, sempre vai ter, pelo menos, uma latitude, uma coluna de latitude e uma coluna de longitude, uma tabela de TXT ou de CSV. E o polígono, que vão ser aqueles quatro, cinco arquivos que você tem que mover e o ponto SHP que você vai ter que abrir. Então, eles, você pode combinar ele aqui de diferentes maneiras. Eu vou mostrar na próxima aula, então, como é que a gente pode fazer um mapinha legal disso aqui. Tchau.